Funcionários do HUB entraram em paralisação por tempo indeterminado. Eles alegam que os acordos propostos pelo concurso prestado não estão sendo atendidos. A greve começou no dia 15 de setembro e não tem previsão de término. O sindicato que representa a categoria diz que atendimentos na emergência, no centro cirúrgico e internação serão mantidos. Bom, nós estamos numa manifestação de greve, nós estamos esperando que a empresa aceita as nossas demandas, que é o reajuste salarial, que é o índice inflacionário IPCA de 7,7%. As 12 por 36 na carga horária dos empregados, para administrativos e assistenciais no Hospital Universitário de Brasília. A progressão para os empregados, que é de um ano e meio e 1% da folha anual da empresa, para que o HUB entre também nessa progressão funcional. O HUB informou que negocia com a categoria para garantir o funcionamento do hospital. Também afirmou que mantém escalas mínimas de pessoal para garantir atendimento adequado, como pronto-socorro, UTI, unidade de oncologia e hemodiálise. Então, resolvemos estar em greve para que a empresa respeite e aceite as cláusulas e as pautas que nós pontuamos com eles na mesma negociação. Nós estamos negociando com a empresa já há quatro meses, viajamos o Brasil, outras unidades, outros HUs, tentando solucionar essas demandas nossas a nível nacional, e até agora não tivemos resposta. Obrigado. Obrigado.